Bom, galerinha, eu queria agradecer a todo mundo que curtiu o primeiro episódio Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei nesse daqui pra sair e continuar, beleza? Eu curti muito o feedback, eu tô tentando fazer o máximo parecido, tá ligado? Lógico que vai ter algumas coisas que não vai dar pra fazer, galera, porque O Minecraft é o Minecraft, o anime é o anime, tipo, não dá pra fazer tudo, tá ligado? Mas eu tô fazendo o meu máximo aqui pra vocês, então eu espero que vocês curtam e apoiem aí, beleza, galera? Então, deixem muitos likes aí embaixo, daqui uma hora temos Boruto Então vamos fazer o seguinte, esse vídeo aqui pegar, ó, bateu, bateu, 3 mil likes E uma hora eu solto o Boruto mais cedo pra vocês, né, morô? Então venha com o vídeo, valeu, falhou e já Então essa é a floresta que até os cavaleiros sagrados têm medo, Halk? Hum, é essa mesmo, onde é que tá? Não tô vendo nada demais nessa floresta, mas tá, vamos continuar Essa floresta seria um bom lugar pra um pecado capital se esconder, vocês não acham? Mas parece que tem... tá dando muito medo em mim, o lugar é esse? Ai, Halk, calma, você não precisa ficar com medo, vamos continuar, vai Ah, que nevoeiro Ai, meu Deus do céu Tá, tá, onde que pode... Cuidado, olhos abertos, viu? Olhos abertos Tá Tudo bem Tá, cuidado, meu Deus do céu Oi, Halk? Tô vendo dois Halks agora Ai, meu Deus do céu Esse sou eu Não, 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 não Ai, eu não faço a melhor ideia. Isso eu! Tá, vamos ver. Esse daqui não é? Esse daqui também não é? Esse daqui também não é? Ai, meu Deus. Tá. Só sobrou o verdadeiro Hulk agora. É você, Hulk? Ah, não, tem um monte de Hulk ainda. Meu Deus, por que eu tô vendo vários Hulk? Meu Deus. Hulk? Sou eu, para de me bater. Ai, para. É você mesmo? Sou eu. Ai, tá bom. O que foi isso? Ai, o que foi isso? Eu vi um monte de vocês, essas miragens. Pera. O que? Estava bem aqui. O que aconteceu? Nada. Nada? Eu acho que eu perdi a minha calcinha. Ei, moça, já pode bater nele se quiser, tá? Não, não, não precisa bater em mim, não. Soltou. Ai, que delícia. O que? Eu tô analisando, só você tá bem. Seu coração tá batendo, calma. Ai, meu Deus. Ah, tá. Tudo bem? Tá, vamos continuar então. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, vamos continuar. Vai, Hulk. Ai, tem um monte de princesa Elizabeth. Eu sou a verdadeira. Não, eu sou a verdadeira. Não, eu sou a verdadeira. Hum, ai, agora qual que é a verdadeira? Ai, esses peitos são todos iguais, olha. Essa bunda, são todos iguais. Meu Deus do céu, eu tô ficando louco. É um monte de Elizabeth aqui. Ai, mas Hulk, qual que é a verdadeira agora? É sempre igual, né? Melhor. Eu sou a verdadeira. Ah, e agora, Hulk, qual que é a verdadeira mesmo? Ai, mas se bem que a gente podia ficar assim, né, Hulk? Olha que visão linda que a gente tem aqui. Para, seu tarado. Vamos ter que achar a verdadeira. Ah, certeza a gente não pode ficar assim mesmo? Lógico que não. Ah. Ah, tá bom. Tá, primeiro teste que eu vou fazer. O que eu posso fazer, Hulk? Hum, já sei, já sei. Tá, eu quero que todas vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, todas vocês vão pular ao mesmo tempo. Vai, 3, 2, 1 e... Pule! Eu não consigo pular. Por que você não consegue pular? Porque eu tô machucada. Não é só isso. Você não perdeu alguma coisa, não? Hulk, eu descobri a verdadeira. Eu descobri que tem todas elas... Idiotas, você é um safado. Ai, Hulk, deixa eu quieto. Meu Deus do céu, tá. Acho que todas morreram. Todas foram embora agora. Mas o que era tudo isso que tava acontecendo aqui? Por que que tinha um monte de Hulk e um monte de Elizabeth? Isso é coisa da floresta, maldição da floresta. Tenho certeza. Ai, tem alguma coisa acontecendo aqui. Vamos continuar, vai. Mas se bem que tava muito legal com o monte de Elizabeth, né? Vários peitos, várias bundas. Para, seu tarado. Vamos em frente. Ai, Hulk, você não deixa nem me divertir um pouco. Eu vou fazer um porco assado daqui a pouco. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, vamos continuar. Mas antes, Elizabeth, eu tenho que te dar uma coisa. O quê? Isso é seu. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Idiotas. O quê? Você é um pouco safado. Ai, você só... Ai, eu não vou conversar com vocês. Mas, Hulk, olha quem tá ali. Meu Deus. É você mesmo. Eu não acredito nisso. Não, é por isso que eles estavam... Estavam se multiplicando. Era só o quê que esse garoto tá fazendo. Oi, Diane. Lembra de mim? Ah, eu lembro. Você não mudou nada mesmo, né? Já faz quase 10 anos. Você mudou muito, hein? Ah, eu não mudei quase. Não, não, não. Você não vem, não. Você que não mudou. Ah, você não muda nunca, né? Ah, e você também? Ai, eu tô muito bem. Pera, quem que é essa aí? Você já tá me trocando, capitão? Ah, eu não tô te trocando. Calma. Oi, eu sou a Elizabeth, a princesa. Oi, eu sou a Diana, o pecado da inveja. Ah, oi, Elizabeth. Ela é um dos sete pecados capitais. Eu percebi, né? Só que você percebeu que ela é uma gigante? Eu percebi. Ah, é, é, é. O que que você está falando aí? Nada, 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 nada. É, deixa eu falar, Diana. A Elizabeth está atrás dos sete pecados capitais para a gente lutar contra os cavaleiros sagrados. Você quer ir com a gente? Ah, com você eu vou, né? Ah, então vamos continuar, então. Ah, então vamos continuar atrás dos guerreiros sagrados. Ah, então ora, 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 se não é dois dos pecados capitais. Ah, você, eu conheço você, mas você era só um garotinho. Esse cara é um guerreiro sagrado. Ah, certeza, é verdade, eu sei quem que é ele. O que que você quer aqui? Eu vim levar você, princesa. Ih, já que tem dois pecados capitais aqui... Você não vai levar a princesa. Vou derrotar vocês dois. Você acha que... Deixa eles em paz. Você acha que você pode me derrotar? Lógico que eu posso. Eu lembro muito bem de você, Meliodas. Eu também lembro de você, Guiltander. Ah, então você sabe. E você ainda tem a cara de pau de aparecer aqui ainda, então. Depois de matar meus pais. Ah, já falei. Eu já falei isso pra você. Ah, Meliodas. Eu vou vingar tudo. Então você vai querer um batalha comigo. Vai sentir a fúria de um cavaleiro sagrado. Cuidado, capitão. Meliodas! Meliodas! Sai daqui! Cuidado, Meliodas! Sinta a fúria do meu choque! Parece que você está mais forte quando você era menino. Também, né? Quem te treinou? Não fale nada, pecado. Fúria. Dragão. Ah, então eu vou ter que usar. Ah, eu não queria usar isso contra você. Mas tá. Tudo bem. Vem aqui! Você não vai levar a princesa. Ah, 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 ah. Essa é toda a sua força? Você não mudou nada, né, Meliodas? É, e você está um pouquinho mais forte, né? Eu agora... Eu estou muito, mas muito mais forte que antes. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Qual são as suas últimas palavras, Meliodas? Qual são as suas últimas palavras? Kiltander, antes de eu morrer, antes de você me matar, eu só quero saber de uma coisa. O quê? Onde estão os outros pecados capitais? Então você quer saber onde estão os seus parceirinhos? Sim, onde que eles estão? Você, Dione, fique parado aí com esse meu choque. Ah, peraí, ok, então eu vou te dizer onde é que eles estão, mas mesmo que você sobreviva, eu vou te impedir. Bom, o King está morto. O King está morto? Sim, e o Ban, ele está preso na Bastille Dungeon, ele nunca vai escapar de lá, nunca mesmo. Onde que ele está? Na Bastille Dungeon. Ah, entendi. Obrigado, então, viu? Obrigado pela sua informação. Você me enganou, Meliodas? Sim, você não acha que você iria me derrotar só com isso, né? Você é um cretino, Meliodas. Ei, gente, vamos lá salvar o boy, ele está numa prisão, vamos lá. Eu voltarei, Meliodas, e eu vou te matar. Ah!